Eita moreja, ó, vai Basta no pô-pô-pô, daquele mozeiro Esprebozinho do Gato Preto Calma aí, Maquimodo, calma aí, Maquimodo Era quer sentar, era poda, era quer quicar Era poda, era quer dançar, era poda Com a bunda, era sacote Ela tinha ficado comigo uma vez e agora ficou e viciou de novo Era sacado, dona tarada, me chamada Onde atende foi tudo aqui, ó Senhor gostoso, que gostoso Que gostoso que nada Ela tá chama-se de querer leitada Eleitada, ela quer leitada Eleitada, ela quer leitada Eleitada, ela quer leitada Hoje a vida cada, ela quer leitada Ela quer leitada Pera aí, deixa eu cantar um pouquinho aí, Gerardo Deixa eu cantar contigo, bora nós dois, vai Essa cara é leitada, eleitada Deixa eu cantar, piranze Leitada, ela quer leitada Peraí que minha boca tá cheia de cuspe Um guri Oh, tamo junto Você é bonita, o gato preto Traz rampa de rua aí que só eu te falo de foda Que eu tô com a sede da boboza Bota o joaco de agosto, ponteirão da folha miúda Ela quer dançar, era poda, ela quer citar Era poda, ela quer quicar Era poda, com a bunda da sacota Ela tinha ficado comigo uma vez e agora viciou e ficou de novo Ela tá doidona e tarada e me chamava de gostoso É o que eu? Eu mesmo não Gostoso uma porra É assim ó Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer a vida clara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer 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 le Cara, pô, suamusica.com, é pequeno, ai que delícia Quem é que tá tocando aí, pô? O Ilde, moleque no cabelo de futebol, tá ligado? Tô ligado O Ilde aqui, hoje tô te parando, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra, apareceu, ela subiu, desceu Tama aí, Macimão, tama aí, Macimão Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai descer e subir, com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai prendendo legal, ela vai... Eita, a minha boca tá cheia de custo, um guri Ela descer e subir, com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai prendendo legal O Ilde, moleque no cabelo de futebol, tá ligado? O Ilde aqui, hoje tô te parando, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra, apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu... Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai descer e subir, com a sua tcheca fatal Era vai pinotizar Caçou a checa fatal E vai prendendo legal Era vai... Esse negócio aqui na gaga É suco e falou de boito E vai descer e subir Caçou a checa fatal Era vai pinotizar Caçou a checa fatal E aí, J, UDF, tamo junto e misturado Quem tá no comando das produções aí, papai? UDF, moleque no caminho de fogo Tá ligado? Eita, moleque Hoje tô de parabéns Vou mostrar um vídeo Esse eu sei, esse eu sei Oxe, acabou Isso, porém, o mais diferente Tá selvagem Tá falando em fogo Tamarei, Maquimoto, tamarei, Maquimoto Meu amigo, eu tô com fome Nós vamos comer parte de caldo de ovelha hoje Pra gente passar fome E o meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o chegão E o gato preto tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerêcão Lá no camarote eu tô bebendo Eu tô louco, eu tô crazy Louco na de baleado Eu tô louco, eu tô crazy Louco na de baleado Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Quicando pros aliados Vou sentando pros aliados Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Bobo no bancador, Jorzão Vem cá, por favor Chama aqui em prata E vamos lá na gogó Fazer uma posta de portilho, amigo Depois a gente passar naquele poste Pega o pichu Daquele de Angeliopão Pera na chulé Vai Daquele jeito Eu tô dizendo as coisas com coisas aqui E o meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerêcão E o gato preto tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerêcão Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o xerêcão Traz a maquininha que hoje eu passo o xerêcão Traz a maquininha que hoje eu passo o xerêcão Mas era que é se envolver E tá correndo comigo Vai sentar pros marocas Vai sentar pros bandidos Farocon na tarada Tá sentando chapada E representa a menina Pra tua tela Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baleado Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baleado Eu vou sentando Pôs amigos Que cano Pôs aliado Eu tô sentando Pôs amigos Que cano Pôs aliado Eu tô sentando Pôs amigos Que cano Pôs aliado Eu tô tacachorro Eu tô malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos ou ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos ou ficando pros aliados Vou sentando pros amigos ou ficando pros aliados Ô Nico, vem cá por favor Passa aqui o som pra mim Quanto solta limpo o furo, Nico Ah Rita, passa desamada Passa aí na camada da faca Ah Rita, não me desce Passa aí na cor de baqueira Baqueira e moldeiro Eita amoresta, bota no som pra tu ver Calma aí, Marquimó, calma aí, Marquimó Desculpa eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa Desculpa eu falar, mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga, senta com vontade Joga essa rabita no grupo de WhatsApp Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles quer sacanagem Podem vir com a piranha e jogam na sua cidade Podem vir, vem com a piranha e jogam na sua cidade Podem vir, vem com a piranha e jogam na sua cidade Pode vir, vem com a piranha, me joga no meu detalhe Desculpa eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa Desculpa eu falar, mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga, senta com vontade Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles quer sacanagem Pode vir, vem com a piranha, me joga na sucessária Pode vir, vem com a piranha, me joga na sucessária Pode vir, vem com a piranha, me joga na sucessária Calma aí, Marquimoto Que o bonde do gato preto chegou O sorinha é diferente Passa no hipopopo Eita, amoresta Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto É assim, ó E vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca E vai gostosinha E vai gostosinha A cachereca Porque o turugo vai mandar O gato vai mandar E a firma que se amarra E ai, ai E hoje nós vai patrocinar Só pra te ver sentar A cachereca E vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Eita, amoresta Vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Porque o turugo vai gostar A tropa vai gostar A firma que se amarra E ai, ai Eita, amoresta Mas vai patrocinar Só pra te ver sentar A buceta A cachereca E ai, ai Vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Tem que respeitar papai Daquele modelo E ser bondido O gato preto Vem, gostosinha Eita, amoresta Encheu de custo De novo a buceta E vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca E vai gostosinha A cachereca Que maninha A gostosinha A cachereca Porque o turugo Vai mandar O gato vai mandar E a firma que se amarra Ai, ai, ai E hoje Hoje nós vai patrocinar Só pra te ver sentar A cachereca A cachereca Vai gostosinha A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Vem, gostosinha A cachereca Vem, gostosinha A cachereca A cachereca Vai gostosinha A cachereca A cacherequinha Vem, gostosinha A cachereca Eita moreja, daquele jeito, ó, passa-me, pô-pô-pô, isso é bondido, gato-seiro Eduardo, Eduardo, vamos juntos me curar E começou a putaria, como de conforme tu voltou a fantasia Veio do uniforme e quando apareceu jaratejo legal E se lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai gostar, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gostar, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Batera de hoje, sexo na treta E como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu E se lembra nosso ensino fundamental A prelimina vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Batera de hoje, sexo na treta Batera de hoje, sexo na treta Olha meu parceiro aqui, meu parceiro beijo Trai com os curiosos aqui, parece um aí, daquele modelo Parezinho e Júnior Mota Alô, gosto de pegação, tamo junto Bora meu parceiro Frauben, vulguerites O melhor de Campina Grande Meu parceiro Bruno, PM, Abanjato Alô, BN Posto, tamo junto e Michurado Daquele jeito Repetrola o novo pra tocar no clarecão Oh, isso é bondido, gato seto Calma aí, Maquimó, calma aí, Maquimó E o gato seto tá cantando Tu vai balançando a bunda O DJ que tá na base E você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela filha de Xuxa Ela filha de Xuxa, ela filha da puta Eu quero saber Se hoje você tá com saudade Então senta na maldade Daqui pra meia noite vai rolar Sacanagem, fé Na hidromassagem Ela dá, tu me chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar bem devagar Tu vai quicar, vai quicar Vai quicar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar bem devagar Tu vai quicar, quicar, quicar Tu vai quicar bem devagar Tu vai... Oxe, atrasou, foi? Tu vai quicar, vai quicar Vai quicar bem devagar Tu vai sentar, sentar, sentar Tu vai sentar bem devagar A firma vai patrocinar Enrolai a letra todinha aqui e o Rolpe vai lá cantar Hoje em dia toda média quer ser cantor mesmo? E se é bonito, o Gato Preto Aroquim de prata, CG, tamo junto Global, apostas esportivas BN Post, a melhor de queimada E o Gato Preto tu tá cantando Tu vai balançando a bunda O Roberto tá na base E você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra na filha de chucha Aroquim de prata, faz essa parte aqui que eu cansei Tô cansado Hoje você tá com saudade Então senta na maldade Daqui pra meia-noite vai rolar Sacanagem, fé na hidromassagem Ela dá, tu me chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Não, nessa cadeira não é pra tu sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai sentar, é pra eu repetir de novo Poxa Tu vai sentar, pera aí que eu cansei Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, sentar, sentar Tu vai quicar bem devagar Poxa E a firma vai patrocinar Você entendeu uma nota diferente aqui eu não consegui não O negócio é bom viu Eita amoresta E a boca tá aqui cheia de cusa Poxa, que brincadeira é essa aqui, hein? Eita amoresta Deixa ele brincadeira que isso aqui é música nova do Gato, mais fureira do Brasília Oh, dança anipopopô Eita amoresta Calma aí, Marquimodo, calma aí, Marquimodo Assim, ó Era em treina sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Era em treina sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada Alô, babal do pandeiro, vem pra cá, potência Senta aí, vai Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando Viva São João Bota a cara da beca Deixa eu cantar Bé, bé, pega a boca, tá cheia de custo Um guri Bé, bé, bé Vou acender a churrasqueira A churrasqueira é uma fogueira Viva São João Daquele modelo Bora meu parceiro, depende do paredão Acenda a fogueira aí, potência Vamos junto É nóis Isso é bondido, o gato preto Agora dá uma murecha, viu É, ele vem na sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Vai, babau Era em plena sexta-feira Babau tá ali com o pandeiro, com a murecha batendo e cagando no estúdio Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando viva a São João Agora dá uma murecha Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, bé, bé Vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando viva a São João O som que toca no seu paredão Oh, daquele jeito Isso é bondido, gato preto Ai, arobugido, cavaco, tamo junto O araguano estourado